Muito bem-vinda ao Radar, Tainá Miller. Bem-vinda. Oi, Roberta. Oi, Lorena. Vamos falar desse seu currículo, essa trajetória tão bacana, Tainá. Na TV, no cinema, no teatro e em outras mídias também. Bom, Bom Dia, Verônica. É um marco na sua carreira. Já está na terceira temporada, que já foi gravada. E estão todos os fãs na maior expectativa para saber esse desfecho. Porque, segundo a mídia já foi informada, vai ser a terceira e a última. Como é que, para você, depois que você se dedica ao trabalho, mergulha, tem toda a preparação, tanto física quanto também toda a dramática, para encarnar a Verônica, como é a sua expectativa em relação a essa terceira e última parte? Pois é, é um mixed feelings, na verdade. Porque foi uma personagem que eu me dediquei muito e desde 2019. E nunca tinha acontecido isso, de eu viver uma personagem no audiovisual por tanto tempo. Então, para mim, assim, quando terminou a última cena da gravação dessa terceira temporada, assim, nossa, bateu um vazio, assim, tipo, e agora? Como vai ser a minha vida daqui para frente, depois de Verônica? E a expectativa em relação à temporada é alta. Não vou mentir. É alta. Nessa temporada, a gente tem o Rodrigo Santoro, né? Voltando com esse trabalho, assim, no Brasil. Fazia tempo que eu acho que ele estava mais trabalhando fora. Tem Maitê Proença, né? Seguimos com Clara Castanha, com Giannichini. E, enfim, um elenco sensacional, assim. Acho que um dos grandes trunfos dessa série é o elenco, assim. O Zé Henrique, o pessoal da Netflix, acho que soube compor, assim, um elenco muito... Sempre muito afinado. Então, eu tenho ótimos parceiros de trabalho. Como é que é a rotina de gravações de série, Tainá? É como a novela? É parecido? Para a gente ter uma ideia. Olha, tem intensidade. Depende da novela, depende do papel da novela, né? Eu já fiz papéis maiores, menores na novela. Mas a novela tem essa coisa de serem muitas cenas por dia. E, no caso, Bom Dia, Verônica, quando a gente começou com oito episódios, eram muitas cenas por dia. Então, nesse ponto, tinha um pouco essa coisa, essa dinâmica da televisão, que é diferente do cinema, né? No cinema, às vezes, a gente vai para um set que tem duas, três cenas. Nas primeiras temporadas, a gente chegava a ter 12 cenas um dia. Então, assim, é... Vamos ali, vamos ver o que deu para fazer, porque já tem a próxima. Não dá para ficar elaborando muito, né? Tem essa dinâmica de TV. Essa terceira temporada vem com uma novidade, que são três episódios. Na época, eu, quando eu fiquei sabendo, eu achei até esquisito. A gente fez três episódios, né? Mas aí, depois, eu entendi que, para a história que a gente tinha que contar ali, realmente, seria legal ter um pouco menos episódios, para a gente ter mais tempo para a feitura dessas cenas. E está tudo ali, sabe? Realmente, esses três episódios contam esse universo novo que Bom Dia Verônica vai apresentar nessa terceira temporada, que vocês vão ver em janeiro. Mas tem muita novidade, assim. Acho que a série foi por um caminho bem autêntico, inesperado, poderia dizer. Bom, para quem não conhece... Mas é cansativo gravar. Sim, de qualquer forma. Não, porque é sempre cansativo gravar, né? Série e novela é sempre um trabalho longo, assim. Mas eu adoro. Sim. Adoro isso. Para quem não conhece, a gente pode apresentar a Verônica, né? Mesmo sabendo que é uma personagem que começa a série de um jeito e ela vai se transformando também, né? Mas, basicamente, é a história dessa policial, dessa escrivã que se envolve nessa série de crimes, de violência, né? Principalmente, não, contra a mulher, né? E ela vai se envolvendo com isso, vai investigando e tudo mais. Mas você, a gente acompanha, né? Pelas redes sociais, né? Uma preparação física, né? Para você encarnar essa personagem, tem todo um treinamento e tal. Agora, como é que você se prepara psicologicamente, sendo também uma mulher? E, claro, a gente se sente de uma maneira totalmente diferente, né? Quando a gente fala de uma violência contra a mulher e de crimes, né? Horríveis, hediondos e tudo mais. Como é que você se preparou psicologicamente? Olha, psicologicamente, eu acho que é a parte mais difícil mesmo, né? Eu treinei muito fisicamente, eu precisei tornar meu corpo mais habilidoso para cenas de ação e luta, né? Sempre fui aquela atriz que gostou de pilates e yoga, e eu tive que partir para treinos mais intensos e pesados, e de defesa pessoal, boxe, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas essa parte, eu assim, foi bem, eu curtia todo o processo. Agora, psicologicamente, na primeira temporada, que eu acho que foi o principal preparo que eu tive nesse sentido, né? Que é visitar uma delegacia, entender a dinâmica que acontece lá e, principalmente, entender um pouco desses crimes, né? Mas não da forma que a gente vê no jornal. Porque quando a gente pega uma notícia, e elas estão aí todos os dias, né? Notícias de feminicídio, de brutalidades inúmeras contra mulheres, a gente tem quase que uma leitura fria até, né? Daquilo, por mais que a gente se sinta atravessadas por essa notícia, ainda tem ali, né? Enfim, o texto. Mas a pesquisa que eu fiz foi adentrar nesse universo do feminicídio, vendo cenas de crime, vendo qual é a trajetória que acontece até chegar no feminicídio. Entrevistei mulheres que trabalham na delegacia. Teve um investigador lá da Delegacia de Homicídios do Rio que me ajudou. E eu tive um laboratório, assim, de como é que, quando você entra numa cena de crime, o que você vê primeiro, né? O que você presta atenção? Então, os legistas também, eu acompanhei um pouco do trabalho deles ali. E essa parte eu achei muito brutal, assim, porque daí esses crimes, eles ganham uma cara, né? E de como eles são cometidos. E foi muito louco, assim, perceber como o feminicídio, ele tem uns padrões, sabe? Então, assim, tem muita coisa da agressão contra o rosto da mulher, que tem a coisa de atingir realmente esse lugar da vaidade, esse lugar do marido ciumento, que não quer que aquela mulher seja de mais ninguém. Enfim, aspectos bem brutais, assim, e de crimes que eu nunca tinha ouvido falar, porque muitos deles nem são noticiados. E aí eu vi aquele número que fica um pouco frio para a gente, né? De o número de feminicídios e estupros no Brasil, assim, que a gente olha, assim, a gente se apavora. Mas quando eles ganham uma cara, assim, fica realmente, para mim, foi muito importante e fundamental, sabe? Para eu ter adentrado nesse projeto. E é super desafiador, assim, toda a temporada de Bom Dia, Verônica, eu tenho que fazer, assim, um preparo espiritual mesmo, sabe? Para entrar e ir psicológico, porque as cenas são densas, né? As cenas são difíceis de fazer, de presenciar. E depois também eu tenho um trabalho todo de me livrar da Verônica também. Mas ela, certamente, nesses, né? Desde 2019, ela é atravessante, assim. Então, não tem muito como... Hoje eu medir, assim, o quanto ela também acabou me transformando, sabe? Sim. E com relação ao público, Tainá, você recebe mensagens que são parecidas ou repetidas desde quando iniciou a série que você viu? Olha, a gente está também fazendo um trabalho com as pessoas que estão assistindo. Muitas, o tempo todo e na rua também. Eu fico muito impressionada pelo alcance da série. Porque eu tinha tido essa experiência de alcance com novela das nove, talvez, na Globo, numa época ainda de audiência mais alta, de estar na rua e as pessoas abordarem e falarem da personagem, chamarem pelo nome da personagem. E muitas mulheres chegam para mim e agradecem, falam, Olha, foi assistindo a tua série que eu descobri que eu estava vivendo um ciclo de abuso. E eu consegui sair de um relacionamento. Mudaram suas vidas. E não só mensagens daqui. Eu me lembro de uma mensagem que marcou muito, de uma moça do Uruguai que falou Obrigada, a série salvou minha vida. Olha só. Porque eu ia acabar igual a Janete se eu não tivesse visto de uma forma tão ilustrada, didática. Principalmente na primeira temporada, que tem a violência doméstica ali, o Brandão e a Janete. Acho que foi muito... Despertou um debate muito importante, acho, no Brasil. Eu acho que para mim é a maior satisfação como atriz que eu tenho. Que é poder ver que, na verdade, vai além do entretenimento. A gente acaba provocando outras discussões. mudança na vida das pessoas. Falando em mudança, você falou de um alcance quando você faz um personagem na novela. Qual foi a novela que provocou isso também? Teria sido em família quando você fez um par com a Giovana Antonelli? Porque ainda hoje, a gente está em 2023, muitas conquistas e tal, mas ainda temos uma parcela muito conservadora da população e da audiência. e isso ainda é assunto, ainda existe esse tabu do relacionamento entre duas mulheres ou dois homens que sejam. Ou se existe, está sendo questionado, inclusive agora, o casamento homoafetivo. E eu tive a oportunidade de fazer com a Giovana de realizar o primeiro casamento lésbico da televisão brasileira. isso foi muito importante, não só para mim, para a Giovana como atriz, mas para o público mesmo. Também é um outro trabalho que as pessoas, volta e meia, mesmo assim, quase dez anos depois, ainda comentam, ainda falam no Instagram. se criou uma comunidade enorme em torno dessas personagens, que são as Clarinas, que são o Chipe, Clara e Marina. E a partir dali, surgiram casamentos de mulheres que se conheceram nessas comunidades. Surgiu muitas mulheres, até uma amiga minha, gente, uma amiga minha, agora, fim de semana, veio falar assim, obrigada, eu nunca te agradeci, mas obrigada pela personagem Marina, porque ela ajudou na minha relação com a minha própria família. Porque até então a família dela não aceitava ela, e aí a família dela assistindo a novela e vendo a delicadeza com que a gente colocou ali, a relação, que foi uma história de amor mesmo, não foi uma história foi uma história fetichista, porque até então, lá, dez anos atrás, as histórias de amor entre mulheres estavam muito ainda num lugar patriarcal do fetiche. E eu acho que o Mané pousou em falar uma história de amor romântica de mocinha e mocinha. Mocinha e mocinha. Mocinha e mocinha. E isso influenciou bastante, assim, eu acho, sabe? Várias mulheres, assim, que me falam até hoje. E agora, em todos os seus projetos, Tainá, você vê isso também, né? Esse impacto que vai ter nos papéis, você analisa tudo isso? Como vai chegar nas pessoas, sabe? Por obra. Eu analiso. Eu analiso, assim, porque pra mim é um tesão diferente de fazer o trabalho, sabe? Quando eu vejo algum impacto social, algum assunto que precisa ser mostrado. Porque, meio mal, eu sou uma jornalista ainda, né? Tem uma jornalista ainda dentro de mim, que decidiu migrar pra dramaturgia, mas também pra falar da realidade. Então, eu tenho muito essa gana de falar de assuntos. Acho que o Tropa de Elite 2 também trouxe uma, né? Talvez pela primeira vez você lembra o debate sobre as milícias, né? Que agora a gente tá amplamente discutindo, mas lá atrás também, eu era uma jornalista também que denunciava as milícias. Então, assim, todo o trabalho que tem o impacto, eu acho que todo o trabalho do ator acaba tendo, mesmo que mais subjetivo, né? O personagem tem algo a dizer e tem algo a transformar. Mas tem uns que são, esse depoimento, digamos, é mais direto. E aí são os trabalhos que eu mais gosto, assim, porque eu acho que eu tô unindo duas coisas, que é esse meu ímpeto jornalista de trazer esse debate, né? Com a atuação, assim. Tainá, eu conheci o seu trabalho como atriz no Cão Sem Dono, que foi a sua estreia no cinema. Isso é bastante inusitado quando você tem, né? Uma carreira de novelas, também, passagem do teatro, cinema e tal, de ser a sua estreia já no cinema. Que, normalmente, né? Com a nossa indústria cinematográfica, né? Como a gente já sabe, né? Todas essas dificuldades, né? Às vezes, é a última coisa que um ator, uma atriz vai alcançar. Mas tem uma história muito curiosa por trás dessa sua estreia, que é, você era assistente de direção desse filme, já formado em jornalismo, né? E o papel caiu, assim, de paraquedas na sua mão por uma sacada da Bianca Vilar, produtora Nossa Amiga em Comum. Conta essa história pra gente. Então, o Cão Sem Dono foi uma história, assim, muito especial, né? Não é só porque foi o meu primeiro filme, mas eu já queria ser atriz, eu já tinha desistido, assim, de uma certa forma de jornalismo. Eu tinha trabalhado como jornalista três anos na MTV de Porto Alegre e eu já tinha trabalhado na Casa de Cinema como assistente de direção, assistente de montagem. Eu estava ali tentando me encontrar no audiovisual, aí, do nada, tive uma carreira como modelo, que foi depois disso tudo, mas que eu aproveitei muito pra escrever. Eu tinha um blog na época que chamava Thay, então eu me senti uma jornalista infiltrada na vida de modelo na Thailândia. Então, eu achei que seria um assunto legal, sabe? Ir pra lá, me jogar numa carreira louca na Ásia, mas já formada em jornalismo, já tendo trabalhado com jornalismo, mas eu estava muito, assim, ainda perdida, não sabia muito pra onde ir. Eu queria trabalhar com arte de alguma forma e aí, lá, na minha temporada na Ásia, em Milão, eu ouvia muito, eu fazia muito comercial, eu ouvia muito dos diretores, você é atriz, você é atriz, você já pensou em ser atriz? E no início eu não dava muita bola, porque pra mim ator e atriz era uma coisa tão distante, sabe? Eu não tinha nenhum artista na família, eu morava em Porto Alegre, era muito fora do centro essa coisa globo, enfim, eu não tinha muito conhecimento mesmo. Só que aí, enfim, eu estava na Itália e aí, como uma epifania mesmo, eu decidi, bom, tanta gente fala isso, eu acho que eu vou voltar pro Brasil e estudar teatro. E aí, eu voltei pra Porto Alegre, e fui pra São Paulo, fui morar com uma amiga, a Kika, acho que você conhece a Kika também, a Kika Martinez, e a gente foi estudar, a gente começou a estudar e tal, teatro já queria ser atriz, e aí, de repente, surgiu um convite do Beto pra eu ser assistente de direção do Cão Sem Dono. E aí, eu fiquei assim, pô, não é mais o meu foco, eu estava querendo me focar na minha carreira de atriz, mas, pô, o projeto é tão especial, né? Na época, eu namorava o Daniel Galera, que tinha escrito o livro e tal, e aí, eu, bom, vou topar esse trabalho, porque é o Beto, né? Eu sempre admirei também muito o cinema do Beto, só que aí, no meio do processo, o Beto me voltou pra entrevistar as aspirantes, a Marcela, e eu entrevistava, entrevistava, e ele só anotando mentalmente aquilo, e no meio do processo, o Léo Gama, da Globo, que na época, ele era uma espécie de caça-talentos da Globo, já tinha visto um teste meu como atriz, me chamou pra fazer parte da oficina de atores da Globo, e aí, eu falei, puxa, Beto, mas é, puxa, Léo, mas é bem o momento do filme, do Conselho do Ano, que eu me comprometi como assistente de direção, aí ele virou pra mim e falou assim, você quer ser atriz ou assistente de direção? Aí, eu apareci, atriz? ele então veio fazer a oficina com a gente, aí eu, puxa, é verdade, ele tem razão, eu tenho que dar uma focada, e aí eu cheguei, lembro que pedi uma caipirinha pra tomar coragem e fui falar com a Bianca, fui falar, Bibi, eu preciso te contar uma coisa, eu não vou seguir no projeto, porque o meu sonho é ser atriz e eu fui chamada pra oficina de atores da Globo, que eu acho que é uma boa oportunidade de eu começar, e aqui eu, né, tô como assistente de direção, mas assim, entregando assim, tipo, mas tô torcendo aqui pelo filme e tal, aí ela falou assim, nunca vou esquecer, e se você fosse a Marcela? Com aquele santaque carioca maravilhoso dela, e se você fizesse a Marcela? Aí eu falei, ah, bom, se eu fizesse a Marcela, tá dentro do que eu quero, mas achei até que podia ser uma viagem, assim, sabe, dela, mas aí, mal sabia, eu já tava pensando nisso, e aí, eu recebi, formalmente o convite, foi a minha estreia, acho que é a melhor estreia que eu poderia ter assistido, né, porque foi um filme, é um filme que eu gosto muito, assim, e que até hoje, às vezes, em faculdade de cinema, mostram e tal, né, ele trouxe uma linguagem bem naturalista, assim, eu gosto, com o seu nome. Tainá, Tainá, quando a gente lê sobre você, a gente vê que você é muito engajada em causas do meio ambiente, e, né, toda personalidade, ela escolhe alguma causa pra se, né, pra mergulhar com mais afinco, eu queria saber por que que você escolheu essa causa, quando que foi esse seu start, aconteceu alguma coisa na sua vida? Olha, acho que essa causa, ela vem crescendo dentro de mim desde a infância, assim, eu sempre tive muita angústia e ansiedade em relação às notícias da minha infância, que eram em relação à destruição do planeta, então, assim, eu lembro muito daquelas notícias dos anos 80, 90, sobre chuva ácida em São Paulo, e eu pensava, vocês lembram disso? Parou, pararam essas notícias, às vezes eu me pergunto, não tem mais chuva ácida? Espero que não, mas sei lá, as notícias não chegam, agora é microplástico nas nuvens, né? Sim. A outra notícia que eu li esses dias, então, essas notícias, elas sempre me abalaram muito, e ao mesmo tempo, quando eu era criança, eu era muito fã do Tom Jobim, e ele era um artista que falava muito, ele era muito ecologista, assim, então, aqueles primórdios, a Eco 92, foi uma coisa que eu me interessei, então, sempre esteve por aí o tema. Quando eu comecei a ter, né, visibilidade, enfim, rede social, essas coisas, eu me engajei em várias causas, né, nesse meio tempo, mas eu sempre considerei a causa ambiental a causa mãe, sabe, a causa mãe, não adianta a gente falar de justiça social se a gente não passar nesse estágio que a gente está, assim, pela causa ambiental, porque a gente não adianta a gente falar nem de feminismo, hoje, eu acredito, sem falar de causa ambiental, e esse foi um dos motivos que na minha pós, a monografia que eu ainda não entreguei, mas hei de entregar, é sobre ecofeminismo, que foi o objeto de estudo na minha pós de filosofia, porque é a junção das duas causas, assim, na verdade, né, a gente não pode mais pensar o mundo tão compartimentado, ah, então, né, então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hoje, eu acredito que a gente tem que ter uma visão um pouco mais holística, né, então, assim, todas as causas deveriam passar pela causa ambiental, porque a gente, de fato, está chegando no estágio sem volta, assim, para o planeta, então, não adianta a gente começar a falar de nada se a gente não tiver planeta habitável, né, então, isso, às vezes, até me incomoda um pouco, até com, sinceramente, com os movimentos sociais que não contemplam isso, assim, porque é inócuo, sabe, hoje, se você vai falar de habitação, você está falando de meio ambiente, de acesso à água, você está falando de meio ambiente, de pobreza, você está falando de meio ambiente, de diversidade, inclusive, você consegue muito bem falar da importância da diversidade para a nossa sociedade e da importância da diversidade do sistema, quando a gente fala de monocultura, monocultura do pensamento, né, o quanto, na verdade, a gente fica aprisionados na ideia de que a gente só tem um sistema para viver, uma forma de viver, uma, sabe, que é direcionado para esse consumo, quando, na verdade, todos os estudos e tudo está apontando para um caminho muito mais diverso de solução, né, então eu acho que é isso, acho que não dá para a gente tirar nunca essa pauta de qualquer outra pauta que a gente vai discutir, sabe? Bom, a gente falou um pouco do seu trabalho na televisão, da série, Bom Dia, Verônica, passamos pelo cinema também, quero saber um pouco sobre teatro, você estava em cartaz há pouco tempo, bom, você fez a Marilyn Monroe, teve essa aventura também na Tana, com a Peça dos Desajustados e na sequência veio o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças que você fez com o Janequine, queria saber, como atriz, o que o teatro te dá que essas outras linguagens não te dão? Por que o teatro é tão mágico? Nossa, muita coisa, eu amo fazer teatro, assim, sabe, eu acho que o teatro realmente é o lugar de plenitude do ator, porque primeiro que a gente é dono do nosso próprio tempo ali, né, enquanto no audiovisual, né, tem a câmera, o som, ih, não deu para o som, não deu para a luz, não deu para o que, errou, volta, no teatro não tem isso, é você e o público, o público dirigiu naquele tempo de ensaio, na hora que toca o sinal, o diretor tem que entregar e é você com você mesmo, com os colegas, no caso, quando tem outros colegas, e o público, assim, então, eu acho que como exercício, sabe, de presença, principalmente, é fundamental, assim, acho que a gente azeita o ofício no teatro, assim, então, de tempos em tempos, eu acho que sempre tem que recorrer ao teatro, porque o audiovisual, bem ou mal, ele vai entregando vícios, né, bem ou mal, você vai começando a entender o que funciona para a câmera, qual é o ângulo, aí, de repente, para você se tornar mais engessado, é um passo, né, recorrer ao truque no teatro, claro que tem os seus truques também, mas eles são os truques ao vivo, né, tipo, é quem sabe fazer ao vivo, e tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que você, o que eu mais gosto é assim, um dia que foi ruim, tudo bem, no dia seguinte pode ser melhor, e ao mesmo tempo, um dia que foi excelente, o jogo não está ganho, no dia seguinte tem sessão, ou como eu fiz no brilho, tinha duas sessões no sábado, então, assim, e é sempre aquela conversa, e aí, como é que foi, como é que foi, hoje foi bom, né, o público, porque às vezes está excelente para a gente, o público não está curtindo nada, e às vezes a gente assim, está meio assim, sei lá, hoje eu estou meio, não sei, estou cansado, alguma coisa aconteceu, e o público está super se divertindo, então é realmente a magia do momento, assim, e a Merlin, eu cometi essa usadia, né, de... Quanto tempo você levava para se transformar na Merlin? Estou falando de transformação só física, né? Nossa, uma hora, eu mesma que fazia maquiagem, aliás, eu sempre me maquia em todos os projetos que eu faço, tanto no audiovisual quanto no teatro, eu gosto de fazer a caracterização, porque para mim é parte da construção da personagem, então a Merlin, eu tinha uma pessoa que me ajudava com a peruca, que de cabelo eu não sei o saco, mas a maquiagem eu sempre fazia, e era um momento que eu tinha ali de concentração no camarim e ficava ouvindo as músicas da Merlin, e era muito intenso fazer a Merlin, porque a gente, a Desajustados, mostrava, assim, um período que ela já estava bem dark, assim, sabe? Bem deprimida e tal, então sempre tinha um momento bem catártico no final, nossa, aí eu saí exausto sem pensar como é que eu vou fazer essa peça amanhã, gente, ia lá e fazia, e isso que é legal no teatro, porque não tem jeito, o público pagou, está esperando, e é isso, assim, mas foi muito legal, e tem uma coincidência que eu nasci no mesmo dia da Merlin, no meio de junho, então eu já me sentia me sentia conectada, sim, conectada com ela, Tainá, eu tenho perguntado isso para todas as mães que chegam aqui para falar, porque esse papel também é um que, por mais que muitos ouvintes que estão nos acompanhando agora exerçam, é um papel desafiador, né, dia após dia, o Martim está com sete anos, é isso? Qual a idade? Sete anos. Sete. Sete anos, é. Como é que está? Sete anos. Esse é o... Como é que está esse papel, interpretar esse papel? Ah, certamente é o papel mais desafiador da vida, assim, porque é muita responsabilidade de criar um ser humano para esse mundo, né, então, nesse sentido, é um desafio enorme, mas um desafio delicioso também, porque quando você vê que as coisas vão dando certo, ah, então aquilo que eu ensinei, ele não vai mostrar na hora, ele vai mostrar um mês depois, numa fala para um amiguinho, ou uma coisa assim, eu acho uma delícia criar filhos, eu teria certamente mais se eu não tivesse outro filho que não fosse essa profissão, que me exige tanto e me exige também estar em outros lugares muito, né, isso que ainda não me encoraja para um segundo, mas eu amo, eu sempre quis ser mãe, sempre quis ser mãe, assim, era o meu sonho, e eu me realizo muito na maternidade, eu acho que a maternidade, ela é hoje, talvez, a ferramenta de transformação social mais importante que a gente tem, e por isso que é tão importante essas discussões que vêm surgindo, né, tanto da maternidade real, de mostrar realmente, de visibilizar, né, as dificuldades da maternidade, mas também de a gente saber o nosso papel social, né, que é esse indivíduo que a gente está criando e que vai estar, daqui a um tempo, tomando as grandes decisões de um mundo que está bem caótico, né, que a gente não sabe muito como é que vai ser no tempo deles, então eu acho de uma responsabilidade enorme e ao mesmo tempo é tempo de a gente entender, assim, essa responsabilidade social, política, sabe, e pensar nisso, pensar que essa pessoa, como é que você toma as suas pequenas decisões no seu dia a dia para inspirar essa pessoinha que vai produzir, sei lá, um cargo importante ou seja lá o que ela for fazer na vida, né. Sim. Taná, 2024, para a gente terminar aqui a nossa conversa, o que você já tem de planos para 2024 e vem aí o audiobook do Bom Dia, Verônica? Bom Dia, Verônica, o audiobook já foi lançado, está aí nas plataformas, já foi lançado o audiobook, estamos nessa expectativa, né, da terceira temporada que vem aí e para mim 2024 ainda é uma tela em aberto que eu estou pensando em estocar o meu projeto, eu tenho um projeto de documentário que a gente agora está inscrito nas leis e tal, que a gente vai dar sequência para ele, assim, que ele já foi gravado, grande parte, que é um documentário sobre uma família concentrada que teve um filho muito lindo, chamado Apolo, e eu estou aí, sempre buscando coisas interessantes e talvez estudando, voltar a estudar alguma coisa, quero voltar para o teatro, talvez o brilho volte, então, estou vendo o que será depois desse lançamento e o que 2024 reserva para mim. Muito bem, Tainá, muito obrigada por conversar com a gente aqui hoje no Radar, tenho certeza que vários fãs de Bom Dia Verônica estão nos acompanhando também e a expectativa para a próxima temporada que sai em janeiro e a gente tem um desafio para todos os nossos convidados aqui no programa, vocês escolhem uma música popular brasileira para fechar a entrevista. Música popular brasileira? Bom, eu vou escolher então uma que eu cantei no videoquê com a minha irmã Tucci no domingo passado, que é com os nossos pais. Ótima escolha. Obrigada. Eu cantei, olha, eu achei que a gente arrasou no videoquê. Obrigada, Tainá. Obrigada, Obrigada, gente, obrigada pelo convite, amei. Obrigada.